Não sei porque você se foi Gostava tanto de você Você de baile, baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei ter tudo a ver E de dois em dois Tô tentando te esquecer Tô tentando Tô tentando te esquecer Colocando, colocando Colocando nela Colocando No baile do Haiti Colocando, colocando Colocando nela Colocando no baile do Haiti Colocando, colocando Colocando nela Colocando no baile do Haiti Ei moça, só vim perguntar Se esse teu coração tem dono Se não tem a tua vida bandida Eu abandono Pra te ver sentando Pra te ver jogando Sentar gotosinho que eu pego a pose de malandro Vim jogando, jogando, jogando No baile do Haiti No baile do Haiti O que ela fez comigo Ter seu pa bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, pela chama Te conheço um piranha No baile do Haiti No cama, meu, pela chama Te conheço um piranha Não sei porque você se foi Gostava tanto de você No baile do Haiti Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Eu não sentia tudo a ver E de dano em dano Tô tentando te esquecer Tô tentando Tô tentando te esquecer Joga na xaraquinha pra você ir mais na minha piapa Colocando, colocando, colocando nela Colocando No baile do Haiti Colocando, colocando, colocando Colocando No baile do Haiti Colocando, colocando Colocando No baile do Haiti Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem a tua vida bandida eu abandono Pra te ver sentando Pra te ver jogando Sentar gostosinho que eu perca a pose de malandro Vim jogando, jogando, jogando Vim jogando No baile do Haiti Procura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu bug, ela chama Te conheço piranha No baile do Haiti Procura que ela fez comigo Na cama, meu bug, ela chama Te conheço piranha Você vai nascer pra namorar